O VL deve ajudar a mobilidade da região, mas para isso é muito importante prestar atenção em algumas dicas de segurança. Ao atravessar os trilhos, use somente as passagens oficiais. Fique ligado, olhe para os dois lados e preste atenção nos sinais sonoros. Ciclista, essa é pra você. Pedale somente nas ciclovias e de jeito nenhum ande pelos trilhos. Já os carros e motos devem respeitar os cruzamentos e sinalizações. Faça a sua parte, evite acidentes e respeite a vida. A CIDADE NO BRASIL